Olá, bom dia! Hoje o nosso passeio aqui no Equador, na cidade de Alausi. Nós viemos aqui conhecer o famoso Nariz do Diabo, que é uma montanha aqui nos Andes do Equador. E por ali passa uma linha de trem, é uma obra bem diferente, onde o grande desnível faz com que o trem tenha que descer em zigue-zague. É uma obra diferente da engenharia. Nós vamos lá para conhecer esse lugar. Nós escolhemos ir por uma trilha, em vez de pegar o passeio de trem, nós vamos ter um outro ponto de vista e nós queremos mostrar isso para você. Vem conosco! Descer mais um pouquinho, olha o caminho aqui como... é tranquilo, Anny? É tranquilo, por enquanto. Por enquanto está moleza. A trilha são 22 quilômetros, 11 e 11 de volta, óbvio, e tem uma parte que é íngreme, que a gente vai encontrar mais para frente, e depois é todo plano, e uma baixadinha até chegar ao mirante do Nariz do Diabo. Vamos lá, olha aí, olha a paisagem. Bom, daquele caminho que nós pegamos da estradinha, nós chegamos a esse ponto aqui, onde nós vamos cruzar a linha do trem. E aqui a gente toma um desvio do lado esquerdo, onde a gente vai subir aquele morro, e vai fazer a trilha pela borda da montanha, até chegar lá na estação. E aqui vamos nós, na borda desse vale. Um pouco de aventura, mas nós gostamos disso, não? Nós chegamos aqui a essa comunidade, chamada Nisaki, ela pertence a Laucy, e aqui é um povo que tem mais ou menos umas 700 pessoas. E agora nós vamos seguir o caminho até chegar à estação do trem, são mais uns 40 minutos até chegar lá, e é isso, vem conosco. Depois da comunidade de Nisaki, nós pegamos uma trilha um pouco mais estreita, aqui nós vamos bordeando esse vale todo, e aqui dá pra gente ver um rio que se forma. E aqui é um trecho até um pouco perigoso, porque qualquer escorregadinha pode ser fatal. Aqui não pode escorregar. Olha aí, olha o desnível que é. Deve ter pelo menos uns 80 metros aqui, até o leito do rio ali. Se escorregar, senta no chão. Vai, formiga, ensina pra ela como faz. Aqui tá a nossa mascote, ó. Claro que eu tô filmando. Se cair, senta no chão aqui. É melhor. Olha a tranquilidade da formiga. Isso aqui a gente apelidou de formiga porque, olha, parece aquele bolo formigueiro. Tão rajadinha que ela é, ó. É, menina. Então, dá um oi aí pra câmera. Dá um oi pro Brasil, oi. Oi! Quer nada com nada, ela tá cansada. Vem de trem! Vem de trem! Não, andando eu acho que é mais emocionante. Vamos mais um pouquinho. Quase chegando no final da trilha. Aqui pertinho já, a estação de trem. Não dá pra ver ainda, mas, depois de quatro horas caminhando, é um alento a gente chegar aqui. Vamos lá ver, conhecer essa estação. Olha, ninguém. Vem de trem! Toda essa linha de trem foi reformada recentemente e ela atende boa parte do país carregando exclusivamente turistas. Tanto pra quem quer ir até a costa, né? Tem várias rotas aqui e dá pra ir até Quito também, tem a Rota dos Vulcões, é muito bacana. Nós escolhemos esse pedaço aqui em Alauci, até Sibambi, pela questão do Nariz do Diabo aqui. Daqui não dá pra nós vermos assim o formato da montanha, Nariz do Diabo, porque nós estamos na parte de baixo. Mas nós vamos colocar uma foto pra terem uma ideia. Beleza? Agora é hora de retornar, mais umas três horinhas aí de caminhada, só que nós vamos agora pelo trilho do trem. Daqui a pouquinho a gente chega em Alauci. Vamos lá? Nós estamos voltando lá de Sibambi. Aqui é só subida, embora seja mais suave, mas tudo pela trilha do trem. E agora há pouco nós tivemos aquela surpresa, lá no fundo, lá cruzamos com o pessoal que mora aqui carregando a colheita de trigo, né? É um pouco cansativa a trilha, o sol já está praticamente se pondo, mas falta um pouquinho ainda. Ontem nós não filmamos a nossa chegada da trilha, porque já estava bem escuro. Nós fomos caminhando bem tranquilos e chegamos tarde. E hoje nós viemos ver o nariz do diálogo de um outro ângulo. Nós viemos num mirante pra ter essa vista aqui, ó. E nesse lugar dá pra gente ver como é que funciona o processo do trem. Vocês viram no vídeo aí, ele desce lá do primeiro patamar, vai até aquele biquinho ali. Ali ele troca o trilho, muda a direção. E desce pro patamar inferior. E lá embaixo ele repete o processo até chegar aqui a estação que está aqui do lado esquerdo. É um processo muito interessante, porque toda essa escapa aqui seria impossível fazer voltas e mais voltas até chegar lá ao nível onde está o rio. Interessante, não? A trilha que nós fizemos ontem não é oficial, porque nós pegamos um caminho de terra, até aí tudo bem, mas na volta nós caminhamos pela linha do trem. Claro que isso envolve riscos. Nós fizemos essa volta num horário que já não havia mais trem passando, mas mesmo assim o pessoal aqui que trabalha no lugar nos alertou pra ficar atentos, porque eventualmente passa algum vagão com o trabalhador, como foi o que aconteceu lá no finalzinho, quando a gente já estava quase chegando a Laucy. Então fica essa ressalva também. Se você vier, tem que ter isso em conta. Beleza? Fiquem aí com essa paisagem linda. Gostou, Ninha? Lindo demais. Lindo? Isso aí pra você. Vem conosco! Vem conosco!